Vamos começar a trilha então Boa sorte para todo mundo e um abraço para o meu amigo Chico que está em casa Como é que vai ser a trilha hoje, Marcelo? Conta aí Cara, eu vou com uma moto Amphibia, que é quase um jet ski Então assim, eu acho que as perspectivas são muito boas Que moto que tu vai, cara? Não é essa daqui que eu estou filmando Ele está dando uma ajeitada no meu mecânico, dando uma ajeitada na moto O único que caiu os raios Mas o resto é bom Não, não vai cair os raios E aí, bichete? Qual é que vai ser? Vai ser essa aqui mesmo, cara Vai ser essa aqui? Essa trilha aqui também Olha que eu não vai? Não posso, cara Tem que ir com o médico Estou com o joelho ruim Está com o joelho ruim? Mas eu vou impressar o Marcelo Você é um cara legal, né? Você é um cara legal A moto dele não pegou, estava estragada Estava estragada? Ah, está certo E aí, Travão e Lili? Qual é que vai ser? Tudo certo? Nós temos que combinar o sol é o rio que nós vamos passar primeiro Porque está chovendo um pouco É Antes que enche o rio Antes que enche o rio Posso fazer um pedido? Posso fazer um pedido? Vocês dois podem se decidir quem é que vai ficar trilha Porque assim, a gente chega lá cada um e vai para o lado Entendeu? Aí foda-se Não vamos não E aí, Bocó Qual é que é? O cara que tem brava aqui É, muito bem Esqueci a vira para mim Esqueci para mandar um abraço para o... É uma chip É uma chip Ah, nós já mandamos um abraço para o chip O chip, um trovão hoje veio, viu? Ele está prometendo que vai dar couro no Israel Vamos ver qual é que é, né? Que ainda é, rapaz? E aí Lucas, tudo pronto para a trilha? Tudo pronto Tá com muito medo ou pouco medo? Mais ou menos Mais ou menos? É Vai acelerar forte? Vou, um pouco nervoso Então tá bom Vamos encarar O trovão tem apoio para falar Fala aí, Dom Hoje eu vou pegar o Israel e o Lucas Me chamarem de lesbo essa semana Para eles aprenderem a mexer Com quem está quieto Agora meu motorzinho está solto O Israel está pego O Lucas também O Lucas vai voltar naquela subida Que ele desceu Que ele diga que ele brincou de porquinho Ele vai subir hoje Quero ver como é que vai ser o negócio E agora? Você defende? Você defende? Deixa para lá Você defende? Soltou alguma coisa aqui e foi É, sai ali quando eu estou atrapado